Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo pra você. Pra você que tá devendo, pra você que tá numa situação difícil e não sabe a quem recorrer. Aqui você encontra apoio, aqui você encontra paro, aqui você encontra informação de qualidade. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar como você fará uma consulta no Serasa. Essa consulta é totalmente gratuita e feita pela internet. Antes disso eu queria dizer uma coisa pra você. Os bancos estão tendo lucros milionários à custa do sofrimento do nosso povo. Nós somos 60 milhões de devedores. As pessoas estão quebradas, o país está quebrado e os bancos estão obtendo lucros milionários. Nós temos que lutar contra isso e essa luta só se dá com a informação. Por isso que eu faço vídeos de utilidade pública, mostrando o seu direito e mostrando como buscar o seu direito, em especial no Juizado de Pequenas Causas, sem advogado e sem gastar nada. É muito importante que você saiba os seus direitos. Tem muita gente sendo cobrada que não sabe pra quem deve, quanto deve e em especial. Não sabe se sua dívida ainda existe. Toda dívida acaba, toda dívida morre, toda dívida prescreve. Então, eu vou lhe mostrar todas essas informações no decorrer dos meus vídeos aqui no canal. Então, não perca a oportunidade. Se inscreva no canal, pois quando eu tiver 100 mil inscritos, eu vou lançar uma lista das 30 maiores mentiras das empresas de cobrança. Serão 30 vídeos onde eu mostro as mentiras das empresas de cobrança. Então, não perca a sua oportunidade. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos seus direitos, para que você não possa mais ser enganado pelos bancos e pelas empresas de cobrança. Essa consulta faz parte de um curso onde eu mostro pra pessoa como ela pode avaliar a situação de devedor dela. Nesse curso, você fará uma consulta ao Serasa, uma consulta no cartório de protesto e uma consulta para saber se você está sendo processado. É muito importante que você domine essas informações e muitas outras, em especial, o tempo de duração de uma dívida. Nenhuma dívida dura pra sempre, as dívidas acabam e o importante é que você saiba isso. Eu lancei esse curso para mostrar isso para as pessoas. E o primeiro módulo é totalmente gratuito. É o módulo onde nós faremos uma consulta no Serasa. Então, você clica no link aqui embaixo, você vai para o meu site querolimparmeunome.com.br assiste o primeiro módulo do curso. E se te interessar, se você achar importante que você saiba para quem você deve, para como você deve, quanto você deve e se ainda, se sua dívida ainda existe, você faz o curso completo. O curso está com preço promocional hoje. O curso tem um valor muito pequeno e ele tem a finalidade de bancar esse canal para que nós possamos lutar contra os bancos. Os bancos têm lucros milionários e o povo se afunda na dívida. Então, não perca o seu fornidade. Vai lá, querolimparmeunome.com.br se inscreva no canal e eu desejo para você um ano novo maravilhoso de muita luz, muita felicidade e sem dívidas. E um Natal com muita alegria com a família reunida. Eu agradeço a sua atenção e fique com Deus. e se inscreva no canal